Se eu não me engano a gente pediu esse seto aqui Bye bye Queimou uma galera Mas tava aqui moscando Chegou mais uma galera Pra finalizar Kit cardzinho Fala galera Sejam bem vindos ao meu canal Meu nome é Thiago diretamente do Japão Hoje viemos comemorar nossos 14 anos Ganhamos um vale night E é isso aí, viemos numa churrascaria aqui E vou mostrar um pouco pra vocês Tamo junto, é nóis Bora comer uma carninha, pijapa, filézinho Oi galera, a gente pediu no tablet aqui Se eu não me engano a gente pediu esse seto aqui Já vai chegar aqui Beleza Vou mostrando pra vocês um steak aqui Chegou alguma carne aqui que eu não sei o que é Vamos botar pra fritar aqui E bora comer Porque tem pouco tempo A gente veio tarde E é isso aí Vou mostrando pra vocês Beleza Tamo junto Aí galera Tem três molhos aqui São ele de tare Esse daqui é de limão E o outro não sei do que que é não Aí a gente coloca aqui Um de cada E usa esse daqui pra comer Bora lá que tá quase pronto Aí galera Quem trouxe nossa carne aqui Bora pegar aqui Nosso amiguinho Qual o nome dele que a gente vai dar Será hein Aí ó Molho especial Aí a gente faz o que Pega nosso prato que a gente já usou Coloca nele aqui Daí eu sei porque eu vim a mulher fazer Aí você aperta aqui Obrigado Tchau 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 Bora botar essas carnes em passar Porque a larica tá braba Hein pessoal Se ligando essas carnes Não é aqueles bifão grosso do Brasil né Mas Tá com uma cara muito linda hein pessoal Cê é louco Bora comer E aí amor Tá gostando? Top demais Aqui galera Como a gente pediu Tabehodai Você paga por um preço só E escolhe a carne né Aqui tem os menus ó Que você pode escolher Vamos escolher uma aqui Pra mostrar pra vocês Vem aqui ó Você clica no pedido né Põe a quantidade aqui ó Conclui aqui E fica piscando aqui do lado ó Que é pra você concluir Aí você conclui aqui ó Beleza? Vamos ver o que que vai vir aí Tamo junto Já pedi logo uns 10kg de carne Aproveitar né Porque já já vai Vai fechar aqui É nóis Queimou uma galera Mas tava aqui moscando Chegou mais uma galera Olha esse daqui Vem um molhinho especial Tchau Obrigado Aí galera Peguei mais um pratinho aqui ó Que vem uns pedacinhos de unagi É uma cobra Muito boa Meio agridoce Bora devorar Olha que delícia Aí galera E pra finalizar Kit Katzinha ó Vem uma bolinha de sorvete Uma calda de chocolate Com dois pedacinhos de Kit Kat Tá valendo né Aproveitar né É tudo de graça Tamo junto Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi meio que corrido Porque a gente veio tarde Porque aqui funciona como Você paga um valor X Pelo Taberhodai Que a gente fala né Que você pode pedir o que você quiser Pode comer o que você quiser Dentro dessas uma hora Vem bebida inclusa Vem a sobremesa Então é isso aí galera A gente se matou aqui Pediu bagulho pra caramba Vem bastante caramba E tamo aqui escudindo E aí amor Gostou? Tá ali no drinkzinho ainda A mesa nossa aqui Já zerou Pedido lá já zerou também Já pegamos a nossa sobremesa Como vocês viram aí E é isso aí galera Tamo junto É nóis Deixa o like É nóis Bora pra casa agora Que o banheiro nos espera Geralmente a conta fica aqui Debaixo da mesa Beleza? Não vai esquecer Bora lá ver A facada Ai galera Bora ver O que ficou Essa brincadeira Ai Ainda pode pegar uma balinha Aqui Tamo junto Tchau 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 Tchau, tchau.